Nós estamos aqui no quartel central do Corpo de Bombeiros, no centro do Rio de Janeiro, onde ocorre a entrega de 146 novas ambulâncias que vão atuar durante o socorro das pessoas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ministro, como que vai funcionar? Nós cedemos as ambulâncias ao estado do Rio de Janeiro, cedemos 30 milhões de reais para a contratação de mais de mil profissionais que vão trabalhar nessas ambulâncias em três turnos e elas darão suporte a todos os locais onde houver competição, tanto para os atletas quanto para os turistas que frequentam o Rio de Janeiro. Algumas ficarão no Rio de Janeiro, as demais farão reposição da frota do SAMU em todo o Brasil.